Mas como é que é feito esse julgamento da soltura ou não de um acusado? É o que nós vamos ver agora na reportagem do Guilherme Rivaroli, veja aí. Casos de repercussão que ainda não foram julgados definitivamente, mas que movimentam o judiciário. Nesta quinta-feira, o pedido de soltura de Cristiana Brits vai ser analisado no Tribunal de Justiça do Paraná. Ou seja, dependendo do resultado, pode ser solta. Mas como esses processos chegam ao TJ? Apresentado o habeas corpus, ele é apresentado na Secretaria Judiciária aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. E ele é distribuído a uma das câmaras criminais, se tratando de hipótese criminal. Então ele é distribuído a uma das câmaras criminais e dentro dessas câmaras, cada câmara, nós temos cinco câmaras criminais. Cada câmara é composta por cinco desembargadores e dentro dessas câmaras criminais é escolhido o relator. Em regra, o julgamento do habeas corpus vai estar sobre a responsabilidade de um relator, um desembargador relator, e mais dois desembargadores julgadores. Então aí é composto o quórum do julgamento, que é por três julgadores. Quando o delegado pede a prisão, a análise é feita pelo juiz de primeiro grau. É este magistrado que avalia o pedido. Se o juiz manda prender ou a solicitação de prisão é realizada pelo Ministério Público, as defesas podem recorrer às cinco câmaras criminais do Tribunal de Justiça, a segunda instância judiciária. Se o pedido é de urgência, o relator sorteado decide o que fazer por uma liminar. O que quer dizer que o que ele decidir tem que ser cumprido de imediato. Mesmo assim, o habeas corpus continua correndo com os outros desembargadores. Esse julgamento funciona da seguinte forma. Os desembargadores vêm por esse corredor aqui, vestem as togas. Essa é uma obrigação legal aqui no Brasil, toda vez que a Justiça se reúne, imediatamente chegam até as câmaras. Aqui são cinco desembargadores ao total. O presidente, aquele que é responsável pelo caso, e mais três. Cada vez que um pedido de habeas corpus é feito, se não há decisão liminar, aquela de urgência pelo pedido de soltura, o processo continua exatamente onde nós estamos. Depois dessa reunião, são pelo menos três votos que devem ser dados, do relator do caso e mais dois desembargadores. A partir do momento em que os votos dos três são contabilizados, a decisão tem que ser respeitada imediatamente, pela soltura ou pela continuação da prisão. Mas tudo passa por aqui. Essa sala é pública, qualquer pessoa pode vir assistir. Mas nenhuma imagem pode ser feita quando esses desembargadores estão reunidos para decidir se soltam ou não algum preso que recorrem ao Tribunal de Justiça. Depois de decidido, finalmente decidido, se determina a efetivação da ordem. Quando é dada a ordem liminar, por exemplo, se a ordem liminar foi de soltura, cumpre-se imediatamente. E aí depois decide-se, finalmente, o habeas corpus e essa ordem de soltura pode ser mantida ou pode ser revogada. Se, eventualmente, no julgamento final, a ordem de soltura liminar for revogada, expede-se um novo mandado de prisão. Outros crimes que chocaram os paranaenses também vão ter os habeas corpus julgados aqui. Exemplos não faltam. A youtuber adolescente morta no litoral, a Alana Brite sobre a morte do jogador Daniel, o fiscal de posto morto numa emboscada. Todos os acusados recorreram, pedindo para responder os processos em liberdade. Tudo nos próximos dias. Isso que são os processos de mais destaque, em meio a milhares que vão ser analisados pelos desembargadores. Ou seja, trabalho não vai faltar.